Música O filme, claro, surgiu de um resgate pessoal meu, né? Eu cresci ao lado de 13 Zee Croquetes, morando na casa com eles em Paris. Imagina, uma criança ali, eles me maquiavam, pintavam meu cabelo, botavam no ar purpurina, vivendo aquela realidade, e livre, né? Eu tive uma criação livre, onde tudo se podia, onde tudo era permitido, onde a verdade prevalecia. Não somos mulheres também, não somos mulheres também, não somos mulheres também. E aquilo, pra mim, era natural. Eu nunca tive uma visão de que aquilo não era certo ou deixava de ser certo. Eu acho que a filosofia do grupo, que a gente cresceu, que eu crescia vivendo isso na carne, era, não somos homens nem mulheres, somos gente. Então isso pra mim sempre foi claro. Então pra mim, o meu pai, ele é do jeito que ele é, ele é meu pai. Entendeu? Era a pessoa que eu amava, independente da sexualidade dele, qual fosse dela. A gente abriu uma produtora, tem seis anos, em Nova York, que tem um pouco essa ideia, a ideia da produtora é um pouco isso. Divulgar um lado positivo do país fora. Porque a gente, morando fora, o Rafa mora já há 18, e eu tô há 8 em Nova York, mas eu morei antes na Europa há muito tempo. Você vê que a visão que o estrangeiro tem do Brasil, infelizmente, ainda é um pouco clichê. É muito negativo. Ainda vai pro mesma coisa. Ou é futebol, ou é carnaval, ou é violência. Estereotipado. É, ainda fica um estereótipo. Então a gente sentiu que a gente queria fazer uma produtora, a gente queria fazer documentários ou filmes, pra que o estrangeiro possa abrir um pouco esse horizonte. Então essa foi a ideia da produtora. Tanto que a gente começou com Parintins, né? O nosso primeiro projeto, na verdade, era pra ser Parintins. A gente tava editando Parintins, quando a gente veio pro Brasil só pra entrevistar os cinco Gizzi Croquetes, que ainda estavam vivos, e foi uma bola de neve mesmo. Um, não, você tem que entrevistar esse. Aí o filme saiu, foi criando personagens, né? A gente tava entrevistando, acho que até o Tovar, e ele falou, não, vocês têm que entrevistar a Nega Vilma. Quem é a Nega Vilma? A gente tentou fazer um estudo sobre os Gizzi antes de fazer as entrevistas, mas não existia nada, né? Se fazia um Google, nada dizia, aparecia. Então essas histórias de como morreu Latinha, como morreu Wagner Ribeiro, isso tudo foi realmente sendo aprendido durante o processo. Isso foi muito interessante. A ditadura apagou totalmente qualquer imagem existente do Gizzi Croquetes. Conversando com os Gizzi, a gente descobriu a história desse misterioso lata de filme perdido em Paris. A TV alemã deu uma cópia dessa lata de filme pra um dos Gizzi, que guardou em Paris, ele botou numa cave, num porão do apartamento onde ele morava, e ele acabou sendo assassinado um pouco tempo depois. Mas a gente conseguiu recuperar o contrato original. Nisso a gente conseguiu entrar em contato com eles, e eles guardaram, graças a Deus, os alemães são organizados e guardaram durante 35 anos essas imagens em um filme. Era uma cena de teatro excelente. Era uma coisa que chegou num ponto inesquecível. A gente fazia tudo. A gente punha a câmera, corria pra trás, entrevistava, corria pra frente, fazia a luz, voltava, corria, mas a gente teve um apoio no Rio, de uma galera tipo de 20 anos, 21 anos, que comprou a briga também e não sabia quem era o Gizzi. Então essa descoberta do Gizzi, pra mim, foi muito importante. Mas eu acho que foi pra toda a equipe. A equipe no final não acreditava, não é possível que isso realmente aconteceu, sabe? Eles se sentiram parte de uma descoberta muito importante. E é legal dizer isso, que as pessoas todas que a gente entrevistou, num momento em que a gente abordou sobre Gizzi Croquets, a aceitação, a vontade de falar era muito grande. Eu acho que todos sentiam que havia uma certa injustiça dessa história não ter sido registrada. As pessoas não darem a real valor ao legado que os Gizzi deixaram, que é enorme. Então todo mundo, de Marília, Miguel Falabella, Pedro Cardoso... A França foi muito louca. A Tati ligava, ela falava francês, então ela ligava, ah, não, eu tô ligando, porque teve um grupo nos anos 70, claro, todo mundo. A gente filmou, inclusive, a entrevista do Rogério, que é um dos Gizzi Croquets em Paris, foi dentro do teatro que eles fizeram o espetáculo. O Lenny D. era um gênio, né? Ele ensina, nossa! Gênero! God, I've never seen anybody dance like Lenny. A fila enlouqueceu o Rio de Janeiro. Life is a cabaret! Eu não tenho culpa de ser chique assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Um teatro chamado Besterol, foi ali que começou. Da forma que a gente fez o filme, na garra, na guerrilha, a gente não esperava mesmo que a gente fosse ganhar a quantidade de prêmios que a gente ganhou, que a gente fosse... A quantidade de festivais que a gente tá indo é uma coisa absurda, assim, de estar agora praticamente um dos documentários mais premiados do país, é uma coisa insana. O Festival do Rio foi uma... A primeira vez que a gente teve isso realmente... OK! É, concretizado, né? Concretizado, as pessoas entenderam, as pessoas aceitaram, as pessoas gostaram, foi incrível no Festival do Rio. E o mais importante também no Festival do Rio foi que eles não se falavam há muito tempo, aquela coisa com a briga do término do grupo. Pra gente, quando a gente vê eles todos juntos se abraçando, sabe? Tipo, revendo a história deles finalmente sendo contados, eu acho que foi o grande prêmio, sabe? Eles se emocionaram muito, se abraçaram. Isso foi o maior prêmio. Mostrou que tudo valeu a pena, que tudo que eles viveram... Não foi em vão, né? É, não foi em vão, exatamente. Teve um propósito, deixou de fato um legado. Cé, 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 sem qualquer ries, sem qualquer ries, das internacionais! Oh, yeah!